E agora é o seguinte, meus amigos, é hora de risada aqui no Zapeando. E pensando nisso, a gente convidou um carinha que é profissional no assunto. Ele já é figurinha carimbada aqui no Zape, no nosso quadro Ri Pra Não Chorar, mas hoje a gente veio até a casa dele pra invadir um pouquinho da intimidade dele. Bora lá! Por que que mãe menti tanto, hein? Eu não tenho respeito, tá que eu não minto. Eu só te engano às vezes. Bora que na volta a gente compra. Mentira que tô até hoje esperando. E aí, cunhata, vocês vão estragar essa banana que tá em cima da mesa, né? Eu vou fritar tudinho pra comer com café preto, tá que era ninguém pedindo. Senhoras e senhores, Daniel Maia aqui no Zapeando. Mais uma vez, diretamente do quadro Ri Pra Não Chorar. E também da internet, né? O cara tá bombando. Hoje a gente resolveu invadir a casa do cara pra você conhecer um pouquinho da intimidade aqui desse rapaz, né? Da onde que veio essa parada do humor na tua vida, mano? Era sempre engraçadinho, assim, desde criança? Como é que começou isso aí, cara? Rapaz, mano, é evocação, né? A gente vai vendo que dá certo, né? Às vezes até sem querer. Na família não tem artista. Já testei na escola, piada. Em evento de... pra ganhar ponto de inglês, eu fazia piada em português mesmo. E aí, a galera ria. Então, a gente vai entendendo que a gente vai... que a gente tem o dom, né? Ô, manhê! Manhê! Eu não vou pro coto hoje, não. Tá muito quente. Se tu acha isso quente, é porque tu não viu o lugar que tu vai se tu não for pro coto hoje. É só tu! Minha beeeetra! Você lembra qual foi o primeiro, cara? Tipo, o primeiro vídeo que você postou assim e falou, putz, agora eu acho que esse aqui é o caminho, cara. Rapaz, hoje o meu trabalho é focado no Instagram, né? Mas já tenho mais de 10 anos fazendo vídeo já de comédia. E o primeiro que estourou foi no YouTube. Foi uma paródia da Pabllo Vittar. Quase um milhão de visualizações e a galera acompanhou muito o meu trabalho depois disso. Seu dor me pegou. Se cê bateu tão forte, quase me cegou. Cateou... E bom, meus amigos, como eu falei pra vocês no início, a gente tá hoje na casa do Daniel, que inclusive é um dos cenários, dos vários cenários que ele usa aí nos vídeos dele. De seu aniversário, eu sei que você não me esqueceu. Parabéns, menina. Ao invés de inventar muita coisa, eu decidi mostrar mais uma realidade, né? Do bairro, que eu moro na Compensa aqui em Manaus. Então é um bairro que é muito popular aqui, né? O bom de morar na Compensa aqui é perto de tudo. Perto do centro, perto da Ponta Negra, perto da morte. De fato, né? Comer farinha, comer peixe, algo regional também, que eu gosto muito de falar. É uma coisa que a galera gosta muito, né? No meu perfil. Vai, meu patrão, tá na mão, hein? Agora, mano, valeu. Mano, só traz a farinha marini pra gente lá, mano? Meu patrão só tem farinha branca, ó. O quê? Fecha, 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 fecha. Melhor fechar, melhor fechar. Eita! E agora é o seguinte, galera. Vamos começar a dar uma mergulhada nas produções aqui do Daniel. Começando por uma parceria que deu muito certo, né, cara? Inclusive, ele tá com a camisa aqui, que é esse quarteto da Compensa, né, mano? Só da Compensa, mano! É nada! Tô te falando! Toma isso aí, então! Aqui, ó! Respeitar, mano! Ô, quer dar a Compensa mesmo! Escuta isso aqui, mano! Por favor, na moral! E a gente se conheceu por outras pessoas também. A gente falou, mano, por que a gente não fecha um grupo aqui no bairro e grava aqui no bairro mesmo? Então, a gente se entendeu, a gente se compara até com os trapalhões hoje, assim, porque a gente se inspira muito nos trabalhos que já foram feitos antes pra fazer esquete. Tá aqui seu xixi-cabouquinho, só esqueci de avisar que tá sem tucumã. Quê? Ele tá na hora de fechar, né? Melhor fechar, né? Olha aí, meu amigo, ele não consegue viver sem tucumã, pô! Cara, é muito legal porque vocês fizeram alguns quadros que tão dando muito certo, a galera tá compartilhando muito aqui na região norte. Então, vamos começar falando do Manauara raiz, né? Pra quem não sabe, o Daniel é aqui de Manaus, Amazonas, então ele zoa muito aqui. Mano, eu sou manauara, mano! É nada! Tô te falando! Olha o meu carro aqui, ó! Então, é muito massa falar essa identificação. Quando eu entendi que a galera gosta dessa identificação, o primeiro estalo foi no Teatro Amazonas, né? Porque todo mundo brinca de, ah, eu só vou tirar foto na frente, mas nunca entrei no teatro. Então, eu pensei, eu falei, pô, mano, eu vou fazer e foi quando saiu a fórmula do vídeo. Sou Manauara, mano! É nada! Tô te falando! Então, prova aí, então! Tá vendo teatro aqui, ó? Nunca entrei, mano! E agora, um dos meus favoritos, a menina revoltada que o Daniel faz. Inclusive, você já fez teatro alguma vez na tua vida? Cara, eu fiz inicial, mas até hoje eu não tenho tanto, tanto, tanto prática no teatro. É uma vontade que eu tenho. Falei que eu te trazia um lugar top pra fazer marquinha? Finalmente, vou tirar... Que avistada, menina! Tu me trouxe pro meio da rua! Tu quer um lugar melhor pra pegar bronze? Tu trouxe até a fita! Mas tu não se cansa de pegar chifre, não, né? Mano, eu tenho muitas amigas, assim, viu? Cara, muita gente fala, pô, tu imita muito bem mulher, mano. Às vezes, a galera acha dificuldade em me ver normal, entendeu? Já que se acostumou tanto de imitar minha mãe, de imitar as meninas, né? Então, saiu esse quadro exatamente dessa vivência com as minhas amigas, que eu sei como é que é, entendeu? Ah, se não for lugar caro, eu não vou. Se não tiver bebida caro, eu não vou. Então, saiu o personagem que eu faço com o meu amigo Frota, né? Que é o meu casal ali, que ele nunca acerta o lugar. Ele quer me levar no 3x10, mas eu não sou mulher pra 3x10. É, mo, tô brocado, é que é um bom salgado pra mim. Bora na Getúlio Vasco, que é barato. Não tem muito mão de faca, né? Eu não sei porque eu insisto em ti. Sai com o menino liso. E bom, meus amigos, para vocês, fãs de Boi Bombá, aqui da região amazônica, com vocês, diretamente do BBB24, Isabelle Nogueira, meus amigos. Pausa, fez uma pausa ali no BBB24 pra falar com a gente aqui, né? É, isso aí, exclusivamente pra usar pianta. Daniel, cara, pelo amor de Deus, velho, como é que surgiu essa ideia de fazer parodiar, né, a Isabelle? Prova de resistência. Vocês vão passar 24 horas no sol. Ah, pelo amor de Deus, Tadeus, joga uma mais difícil aí. Só de maná, só cunha poranga. Antes era difícil fazer uma parada porque a gente imaginava uma anauara lá, uma artista lá dentro, né? Fazer um tempo que não ia depois da Vívia. Mas quando ela foi, foi a cereja do bolo pro meu ano, mano. Quando eu vi, eu falei, mano, essa é a oportunidade de fazer a gente dentro do BBB. Então, fica aí até a final que eu vou ter que aproveitar isso aí. Por favor, Isabelle, se eu voto e por quê? Ai, Tadeus, ainda preciso dizer o por quê? Mano, ela pagou, foi de doido, quer que eu faça o quê? Vamos deixar registrado aqui que a gente vai fazer de tudo pra fazer chegar nela assim que ela sair do BBB, beleza? Pô, vamos. Pô, vai ajudar? Será que a gente consegue fazer o encontro das Isabelles aqui no Zapiano? Era bom, hein? Era bom, eu vou esperar. Vocês querem escutar a lenda da mula sem cabeça? Conta, por favor. Então, mano, a mula se chamava Rodriguinho. Tá chorando por quê, velho? Eu não consigo, mas comecei faria. E, ó, Daniel, comecei a sentir um cheirinho especial aqui, um negócio de uma comidinha aqui, né, mano? Vamos dar invadida nessa cozinha aqui, Daniel? Porque, mano, eu te perguntei no início como é que surgiu essa parada do humor na tua vida, mano. Na família não tem artista. Mas tem uma artista aqui atrás, sim, mano. Sim, eu acho que ela queria e não assumiu, aí passou pra mim. Eu já te falei, mas não me menti. E, Daniel, quantas vezes eu te falei, Daniel? Eu te ensinei, tu menti, Daniel? Se eu te ensinei, menti. Mentira! Pera aí. Diz pra ele que eu não tô, não. Meus amigos, outra figurinha carimbada aqui no Zapiando. Dona Leny, seja muito bem-vinda ao Zapiando aqui, Dona Leny. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Não dá isso aí, Guimão. Foi a senhora, então, a grande responsável por ensinar tudo pra ele, foi isso? É, fazer o que a gente faz tudo pelo filho, né? Ajuda aqui, mãe, ajuda aqui. E aí, filho, tu nasceu comigo? Nasci, sim. Ah, é? Na verdade, eu nunca quis aparecer, né? Eu até brigava com ele. Tira, me tira desse negócio, não me coloca, eu não quero aparecer. Eu tenho uma imagem pra zelar e tal. Aí ele, não, mãe, isso é uma brincadeira. Aí eu, pra fazer, pra agradar o filho também, né? Pra ajudar na carreira dele, eu tive que fazer um... Deixa eu falar a verdade agora. Ela só apoiou quando começou a dar dinheiro. Aí ela apoiou. Não queimou tua vida, não? Tô elez, não é? Fica com o corpo quente, abrindo a geladeira? A geladeira queimou, nem tá prestando mais, mãe. Ai, tá reclamando? Aí tem um completo mais novo e me dá. Bem, agora eu já tô começando a levar a sério, né? Que eu achava que era justamente coisa de quem não tem o que fazer. E aí, mas ele dizia, não, mãe, meu sonho é esse, o talento é esse, eu quero e tal. E eu fui deixando. Ó, mas eu sei que essa senhora aqui é orgulhosa desse menino aqui, porque ele nem sabe, mas ela me mostrou nos bastidores aqui. Olha o que ela aguarda aqui, né, Dona Aní? Desde 2016, quando ele começou a aparecer mais, né, com os amigos dele, conseguiu a se manter, né, graças a Deus. Youtubers em stand-up inédito, foi a primeira vez que ele foi se aventurar com stand-up também. Exatamente, eu guardo isso aqui de lembrança, porque pra mim é um orgulho como mãe, né? Tô emocionada agora. Vai chorar aí, mano, que isso? Não sabia não. E esse daí, tudo de um só e eu continuei, o resto tudo tá sendo gente normal agora. Quero você, pode até ser pra sempre. E bom, galera, é claro que a gente não ia encerrar essa matéria sem fazer aqui um desafio pra essa dupla maravilhosa aqui. Então, Dona Leninha, é o seguinte. A gente preparou uma brincadeira aqui muito especial pra você e pro seu filho aqui, baseado num vídeo muito famoso na internet, que é o Desafio do Trigo. A senhora já viu esse vídeo alguma vez? É isso aí, meus amigos, só que a gente vai dar uma diferenciada aqui, Dani. A gente vai fazer o seguinte, o que eles vão ter que fazer? Os dois vão colocar um pouquinho de trigo na boca e o nosso desafio aqui hoje vai ser fazer vocês rirem. Quem rir primeiro dos dois com trigo na boca vai perder, só que pra isso a gente vai ter três desafios. Vamos pra cima, mano, a senhora já perdeu já, sabe? A senhora rir mais fácil? Qualquer coisa aí, a senhora rir. Já tá indo, então, meus amigos, a partir de agora, Desafio do Trigo nos apiando. Bora! Primeira parte do desafio, eles estão de costas aqui, quando eu disser já, vai virar um pro outro, hein? Não pode rir, o primeiro que rir perde a primeira rodada. Três, dois, um, virou, um pro outro. Foi o Dani que foi... Não deu não, não deu não, né, Daniel? Essa é a primeira aí? Não deu não, é uma empresa de uma tartaruga de uma campeonata. Bom, galera, por enquanto, 1x0, Dona Leny, então a gente tem um vídeo especial aqui pra vocês. Três, dois, um, valendo. Atentos no vídeo. Acho que não deu não pro Daniel. Mas Dona Leny foi forte ali, hein? E aí, Dona Leny? A senhora tá bem no game, hein? Bom, meus amigos, agora o negócio vai ficar sério, rodada final, rodada master. Esse aqui vai ser difícil, porque olha quem vai fazer parte desse desafio. Tá aqui já, então vamos lá. Três, dois, um, valendo, hein? Mano, não precisou nem fazer mais de um, mano. Mano, leva pra galinha embora, mano. Bom, galera, desafio finalizado aqui. Três a zero. A grande vencedora, então, Dona Leny. Uma salva de palmas aqui pra Dona Leny. Dona Leny, a senhora realmente é a rainha da comédia. Conseguiu segurar o riso, mas não é difícil, mano. Não deu não, essa última aí aqui, não deu não, né, mano? É, não deu não. A galinha é impossível, mano. A galinha, o exército não aguenta mais de nenhum, né? Dona Leny, parabéns por esse filho. Esse cara leva alegria pra muita gente. Tenho certeza que ele é um grande orgulho pra senhora. Ela tá chorando aqui, coitada. Só cheio de trigo aqui, Dona Leny. A senhora tem alguma mensagem pra deixar pra esse rapaz aqui? Não, que ele continue sendo humilde. Mesmo com a fama, né? O importante é a humildade. A mensagem também pra vocês que querem fazer a mesma coisa que eu faço é que você tem que ter certeza do que você quer. E focar. Tô provando que isso pode dar certo e que tá dando certo e que vai dar cada vez mais certo. Arroba Maia Daniel Underline. Conteúdo criativo, exclusivo, na região norte. Daniel Maia aqui, direto de Manaus, Amazonas, pro Brasil inteiro, Dona Leny. Muito obrigado também. E ó, o Zapenda não acabou. Fica com a gente que ainda tem muita coisa boa. Valeu!